O bate-boca começou quando os deputados que integram a Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro foram barrados pelos seguranças. Com um tumulto tão grande, a polícia foi chamada. A direção não está aqui, é da primeira falha, porque tem que ter alguém que responda pelo hospital. 24 horas por dia. Após mais de meia hora, o grupo conseguiu entrar para falar com representantes da direção do hospital. A estrutura aqui do transplante é uma estrutura de primeiro mundo, é uma estrutura muito boa. Foram feitas obras aqui que adequaram a estrutura de forma extremamente boa para o serviço que quer se prestar. E por isso é mais triste ainda, se você tem uma estrutura tão bela, tão articulada, e não tem o profissional para trabalhar, é mais triste ainda. Os médicos pediram demissão, alegando baixos salários e má condição de trabalho. O Ministério da Saúde afirma que a equipe médica está sendo recomposta. Enquanto isso, pacientes estão sendo encaminhados para outros centros cirúrgicos. As crianças devem ser levadas para outros estados, já que o Hospital Federal de Bom Sucesso é o único que realiza este tipo de transplante no Rio de Janeiro. O Departamento dos Hospitais Federais do Rio de Janeiro conseguiu atrair uma nova equipe para realizar transplantes de rim e de fígado, também no Hospital do Bom Sucesso, que começa a trabalhar no mês de abril. As boas histórias do Hospital de Referência ficaram no passado. Marcos foi a última criança a ser operada na unidade, e pelo médico mais antigo, que se aposentou. Tinha um mês de aposentadoria já, e ele voltou ao hospital para fazer a cirurgia dele, sabendo do caso dele. Thaís tem nove anos e faz hemodiálise, desde que nasceu. Ela aguarda por um transplante de rins, uma angústia que a família não vê a hora de acabar. Você dorme, acorda e as coisas não se resolvem, né? É uma coisa muito difícil, né? Estou esperando, quero ser minha criança que eu possa brincar.